Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal depois de algum tempinho. Como vocês já sabem, quem me acompanha aqui há um pouquinho mais de tempo eu tô um pouquinho afastada por conta da minha estrada, mas eu já falei em outros vídeos mas até novembro, mais ou menos, meados ou final de novembro eu vou continuar aparecendo aqui, mas esporadicamente, sem uma data fixa, tá? Então por enquanto, até novembro, não vamos ter nosso vídeo de segunda a sexta mas de vez em quando eu vou aparecer aqui. Então eu te peço, por favor, não me abandone esteja aqui sempre, ative a notificação pra sempre que eu subir um vídeo novo você saber que eu subi e vim aqui me prestigiar e vim aqui ver o vídeo novo, tá bom? Me segue também lá no meu Instagram, que é turismologa pelo mundo oficial ative também as notificações lá, tanto dos stories quanto das fotos porque lá eu apareço quase que diariamente, então você vai saber a novidade vai saber por onde eu tô, o que eu tô fazendo, eu atualizo um pouquinho vocês como que tá a minha vida, tá bom? Então me segue lá mas vamos começar logo o vídeo, pra poder não enrolar tava morrendo de saudade de estar aqui falando com vocês gente, vocês não me imaginam sério, eu acho que o tempo que eu tô longe, né? o tempo que eu não tô gravando aqui tão diariamente eu tenho visto o quanto eu amo isso o quanto eu amo fazer isso porque a falta que isso me faz de gravar vídeos, de ter a minha rotina de subir os vídeos, de ver os comentários de vocês de compartilhar, é realmente maravilhoso faz parte da minha vida e me traz uma satisfação que eu não tinha dimensão eu sabia que eu gostava, mas esse tempo longe tem me mostrado realmente que eu amo fazer isso então é bom que isso me dá mais força e ainda mais garra pra quando eu voltar de vez, fazer tudo ainda melhor com ainda mais excelência, com ainda mais amor e ainda mais carinho, se isso é possível tá? Então eu resolvi trazer esse tema hoje por quê? Bom, é uma coisa que aconteceu com uma seguidora minha que veio recentemente pra Portugal então eu pedi a autorização dela pra poder contar essa história ela me deu, não vou falar nome, não vou falar onde ela tá, obviamente mas é uma coisa pra poder alertar você, meu seguidor brasileiro principalmente a brasileira, tá? eu espero que você português ou portuguesa que esteja assistindo entendam lá o meu lado, né? o porquê eu tô falando isso eu acho que com certeza vocês vão entender porque assim, essa é uma dica ok, aqui de Portugal eu acho que serve também pra qualquer lugar do mundo, tá? eu acho que pode ajudar muitas pessoas por isso que eu quis trazer esse tema pra você e o título já meio polêmico, né? quero voltar, quero sair de Portugal, né? mas por que você quer sair de Portugal? o que você quer ir embora de Portugal, né? tem muitas pessoas primeiro eu quero dar um, né? fazer uma introdução pra vocês quando você muda por um país não é uma coisa fácil, né? você tá mudando por um país completamente diferente do seu porque cada país é diferente por mais semelhante que seja cada país é diferente então tem uma cultura diferente tem regras diferentes tem pessoas diferentes tem posturas diferentes leis diferentes enfim é um país diferente então você tem que dar uma oportunidade pro lugar que você tá indo pra você poder realmente conhecer e tentar se adaptar lá claro que nem todas as pessoas se adaptam em todos os lugares mas pra isso pra você saber realmente se você se adapta ou não você precisa dar uma oportunidade você precisa viver um tempo lá você precisa conhecer aquele lugar pra realmente ver se você quer continuar fazendo parte daquilo ou não, né? então aqui em Portugal é a mesma coisa é muito comum, né? algumas pessoas virem pra Portugal e falam ai meu Deus o que eu vim fazer aqui? é igual o Brasil não é que seja igual o Brasil tem muita coisa que é parecido, né? Portugal é bem diferente de outras países do norte por exemplo da Irlanda da onde eu vi da Holanda da Alemanha tem uma pegada diferente, né? mas são países diferentes e como a Irlanda também é diferente da Holanda como a Inglaterra é diferente da França todos os países são diferentes mas aqui especificamente em Portugal é um pouco diferente não é que seja igual o Brasil mas tem as suas semelhanças obviamente, né? então o que eu quero dizer eu quero contar uma história que aconteceu com essa seguidora pra poder te alertar de qual deve ser a sua postura quando chegar aqui principalmente você brasileira eu já fiz um vídeo sobre isso, né? falando sobre preconceito com brasileiras aqui foi um vídeo polêmico enfim não tiro nada do que eu falei eu continuo com a mesma opinião tá bom? preconceito tem em todos os lugares repito preconceito tem com todas as nacionalidades são seres humanos seres humanos são assim mas sim aqui em Portugal e em alguns outros países tem uma coisinha a mais com a brasileira sim tem tem e não tá vindo só da minha boca como eu já ouvi de outros portugueses como meu namorado sabe ele já me falou como outras pessoas também tem sim um pouco de preconceito contra as brasileiras tá? então você tem que mudar a sua postura quando vier aqui não é que você vai ficar com medo não é que você vai desconfiar de todas as pessoas mas sim você tem que cuidar em algumas posturas porque algumas pessoas podem sim olhar pra você e pensar ah, eu vou tentar alguma coisa porque essa menina é brasileira porque ela é fácil porque eu posso conseguir alguma coisa enfim existe isso você já tem que vir com a sua postura mudada em relação a isso então se tinha algumas coisas que você fazia no Brasil você tem que mudar quando vier pra cá então vamos lá e também não só em relação a ser brasileira mas esse contexto essa história você vai entender um pouco que eu estou dizendo isso mas também tem a ver com outros contextos também de dar oportunidade pro país e conhecer também alguns detalhezinhos que você também vai pegando com o tempo eu como já estou aqui há dois anos tem coisas que eu já olho e eu já sei o que que é porque eu já tenho um pouquinho mais de experiência então vamos lá essa seguidora chegou em Portugal e começou a procurar trabalho então ela entrou no site de emprego e ela viu lá um anúncio dizendo olha precisamos de uma pessoa jovem uma pessoa autoastral uma pessoa que gosta de desafios era assim um anúncio todo dizendo muita coisa mas não dizendo nada eu com a experiência que eu tenho se eu olhasse pra aquele anúncio eu cheguei a ver depois eu já saberia o que que era e eu nem enviaria o meu currículo pra lá porque eu já sei o que que é com o tempo você vai pegando você vai olhando os anúncios você vai tendo mais ou menos uma ideia é muito comum aqui em Portugal eles não irem muito direto ao ponto eles enrolam colocam lá um monte de coisa lá no anúncio do emprego pra quando você for fazer a entrevista aí que você vê ah era pra isso mas no anúncio não dizia nada que era isso não tem música tipo precisa de recepcionista precisa de empregada de mesa isso você já sabe o que que é pra que é mas tem outros não que outros que colocam umas coisas muito assim muito florida pra te atrair mas chegando lá não tem nada daquilo então eu olhei aquilo e falei hum já sei o que que é mas ela como não tem experiência não o conhece foi entregou o currículo e foi chamada pra fazer a entrevista ela foi lá fazer a entrevista ela chegou em Portugal há pouco tempo ainda não tá acostumada com a língua que é uma coisa muito difícil pra nós brasileiros que não estamos acostumados com o português daqui o início é um choque um pouco grande é com o tempo que você vai pegando com o tempo que você vai se acostumando é normal tá então ela já tava ainda não tava acostumada com a língua fez a entrevista não entendeu muita coisa ok voltou pra casa no mesmo dia no final da tarde ligaram pra ela falando que ela passou nessa entrevista que era pro dia seguinte ela colocar uma roupa formal e ir pra lá pra poder fazer o treinamento enfim pra passar o dia foi o que ela fez chegou lá passou o dia naquele lugar passou o dia não chegou naquele lugar foi apresentada pela equipe olha esse aqui é a equipe tal todas as pessoas estavam ali de pé cumprimentaram ela e depois foram pra parte de fora e tinha um homem e falou assim olha fulana venha coloca sua bolsa no carro e venha mas vem pra onde? ela perguntou não venha você vai saber depois e no carro tinham dois homens dirigindo e esse atrás e ela entrou no carro sendo que o carro não tinha logo os homens não tinham uniforme os homens não tinham crachá e não falaram pra ela aonde que ia na hora como ela tinha entrado na empresa depois entrou naquele carro na hora ela não teve muita reação e entrou mas conforme o carro foi andando o carro começou a avançar ela começou a pensar o que eu estou fazendo aqui eu estou em um carro com três homens que eu não conheço eles não me falaram o que vão fazer o que será que vai acontecer e ela começou a fazer um monte de perguntas então pra onde a gente está indo o que a gente vai fazer porque eu sozinha cadê outra pessoa só passou eu e eles começaram você vai saber você vai entender e começaram a não explicar as coisas direito pra ela e ela começou a ficar muito assustada muito assustada até que eles pararam no supermercado de uma vila de mais ou menos uns 25 quilômetros da cidade onde ela estava e lá ela desceu no estacionamento e foi e questionou o rapaz olha eu estou achando isso muito estranho o carro de vocês não tem logo vocês não tem uniforme vocês não tem crachá eu pergunto as coisas vocês não respondem o carro está no silêncio o caminho inteiro o que está acontecendo e o cara começou a se exaltar com ela você está desconfiando de mim eu não sou bandido olha só o meu documento não sei o que não sei o que lá não sei o que lá você que deu uma grande uma confusão depois o motorista veio falar com ela o que está acontecendo ela explicou pra ele ele falou olha nós não somos não somos permitidos a falar com vocês não podemos falar tipo é uma coisa mesmo surreal e enfim ela se sentiu intimidade ela não quis continuar obviamente ligou pra um táxi pra buscá-la e levá-la de volta pra cidade bom o que que eu concluí com isso primeiro qual que era essa empresa era uma empresa de acredito eu é uma empresa que vão de casa em casa pedindo as pessoas pra poder trocar de uma companhia de luz pra outra sendo que eles não foram nada profissionais do início ao fim primeiro que a empresa não tinha identificação nenhuma segundo que não falaram nada pra ela não explicaram nada pra ela como as coisas iam acontecer enfim foi um erro do início ao fim mas essa é uma coisa pra você pra você entender que você precisa estar atento a certas coisas eles vão fazer mal pra ela? não eu não acredito que fariam mal pra ela tanto é que se tivesse que fazer já tinham feito muito antes não esperaria chegar na outra vila pra poder fazer mas não foram verdadeiros com ela é um tipo de trabalho que muitas pessoas não gostam de fazer é um tipo de trabalho que eles têm muita dificuldade de recrutar as pessoas pra poder aceitar fazer esse trabalho então eles fazem de uma maneira que obriga a pessoa a participar daquilo sem saber o que que é né então não é uma coisa eu não acho uma coisa leal né enfim pode ter pessoas que trabalham com isso seja muito bem não tô dizendo que é uma empresa ruim tô dizendo que isso não mas você precisa estar atento porque nesse caso no final teve um resultado bom não conseguiu sair de lá não fizeram nada com ela mas vai que né mas vai que era alguma coisa realmente ruim né então você tem que estar atento você vê esse tipo de coisa que ninguém te dá os detalhes desde o início você pergunta ninguém te responde e você entrar em um carro que não tem identificação com três homens no caso de uma mulher né em silêncio o caminho inteiro o que que você vai pensar né então você precisa ficar atenta a esse tipo de coisa principalmente você brasileira sim tá e pra completar né esse pacote uma outra coisa também que aconteceu com essa mesma pessoa nessa mesma semana ela foi colocar internet na casa dela né ela contratou uma empresa coisa X pra colocar a internet na casa dela a pessoa foi lá eram dois homens né foi lá instalar a internet dela ele tava lá instalando ela tava fazendo lá uns bolinhos e ofereceu uns bolinhos pra ele ofereceu uns bolinhos ela foi simpática mas simpática normal como nós normalmente somos nós somos nós brasileiros temos isso de sermos simpáticos de rir de oferecer as coisas nós fomos criados assim né só que a gente tem que ter cuidado pras pessoas não confundirem as coisas né então essa é uma outra coisa que eu também quero te alertar não é que você vai ser hipática não é que você vai deixar de ser quem você é mas você tem que saber como você vai abordar as pessoas a maneira que você vai falar pras pessoas não confundirem tá então ela foi oferecer o bolinho desagradeceram tudo mais começaram a conversar um pouco e foram embora a internet dela ficou muito bem funcionando isso era mais ou menos umas 6 da parte quando foi umas 9 da noite a pessoa ligou pra ela e falou olha a sua internet tá ligada o rotator tá ligado na tomada falou tá ah vai lá e desliga não sei o que não tá funcionando direito ela não está funcionando eu acabei de usar tá funcionando ah não vai lá vai lá desliga não sei o que ela foi desligou tal ah depois eu ligo e desligou foi uma coisa assim meio estranha ok a partir daí parou de funcionar já não funciona mais quando foi mais ou menos 10 e pouca da noite ele liga de novo pra ela e fala olha eu preciso ir aí a internet não tá funcionando ela não como assim desculpa mas são 10 horas da noite você pode vir aqui mas não é comercial você não vai vir aqui 10 horas da noite ah mas eu preciso finalizar o serviço ela não não você não vai vir aqui não vai finalizar o serviço que são 10 horas da noite isso ele desligou e ok e ela esperou o dia seguinte e no dia seguinte a internet estava funcionando tranquilamente não tinha problema nenhum ah pode ser que realmente tinha tido algum problema pode ser que realmente o cara precisar sim pode ser que sim mas também pode ser que não né uma pessoa de uma empresa dessas às 10 horas da noite vai ligar pra uma mulher pra poder ir lá acertar uma internet que até então desde que ele saia de lá estava funcionando é muito estranho então pode ser que ele sim tenha confundido a simpatia dela a entrega dela do bolinho como querer algo a mais de repente já estão até acostumados mesmo em algumas casas algumas mulheres darem confiança não sei gente não estou julgando estou colocando hipóteses mas eu quero dizer que com essas duas coisas que aconteceram com ela ela ficou muito traumatizada ela ficou muito com medo ela falou não quero ir embora daqui eu quero ir embora daqui que dá muito prazer com o Brasil não quero continuar em Portugal e o que eu falei pra ela foi olha dê uma oportunidade pra Portugal sabe não é porque aconteceu isso que não são todas as pessoas que são ruins não são todas as pessoas que te querem mal são todas as pessoas que pensam em estudos brasileiros claro que não isso é uma minoria só que você sempre tem que pensar que existe a possibilidade de estar lidando com uma pessoa com esse pensamento então você tem que mudar a sua postura e a forma como você faz as coisas e estar um pouco mais atenta pras coisas que acontecem do seu lado então por exemplo nesse caso se ela tivesse uma postura de repente um pouco mais séria e no final quando ela estiver indo embora olha te ofereço um bolo se você quiser tá aqui obrigada tchau de repente por ela ter sido simpática por ela ter conversado com ele eles podem ter confundido alguma coisa a mais gente isso é ridículo sim isso é ridículo mas sim essa postura pode sim te comprometer e essa postura pode sim dar a entender outras coisas pras pessoas é claro que não ela ela entendeu eu expliquei ela tudo direitinho eu falei pra ela mais ou menos como as coisas aconteciam aqui que é pra ela ter um pouco mais de atenção se acostumar um pouco mais com o país se acostumar um pouco mais com a língua quando você não entende a língua é mais complicado você não consegue ter uma conversa tranquila uma conversa direitinha com a pessoa que muitas vezes você não entende o que ele está te falando então primeiro se acostume com a língua se acostume com o país tenta pegar opiniões de pessoas que já moram aqui pegar dicas então nesse caso o que eu faço naquele o que eu faço e começar a ter mais atenção sim principalmente com homens não estou dizendo só portugueses nesse caso esses homens nem eram portugueses trabalhavam aqui mas nem eram portugueses mas sim existe um pouco essa mentalidade então o que você tem que fazer é dar uma oportunidade para o país conhecer um pouco das coisas como acontecem aqui conhecer um pouco o pensamento sim deles para você poder mudar sua postura e conseguir ter uma vida mais tranquila então eu por exemplo como eu já falei eu nunca sofri diretamente nenhum tipo de preconceito mas sim algumas vezes quando eu abro a minha boca as pessoas veem que eu sou brasileira sim tem um olhar diferente tem sim uma postura diferente mas eu todos os dias tento provar para as pessoas que por eu ser brasileira não quer dizer que eu sou assim ou eu sou assada eu sou um ser humano de uma maneira não é a minha nacionalidade que vai me definir então essa é realmente sim uma coisa que nós temos que fazer todos os dias temos que provar todos os dias e por isso a gente tem que mudar sim a nossa postura não é a maneira que a gente que a gente tinha no Brasil infelizmente não é a maneira que a gente tem não é a mesma postura que a gente tem que ter aqui a gente tem que verificar o lugar que a gente está não digo só para Portugal mesmo se eu for para qualquer outro país se eu for para Austrália se eu for para Nova Zelândia se eu for para China eu tenho que verificar como que é o funcionamento do país para eu adaptar a minha postura na cultura do próximo eu não posso ter a mesma vivência ter a mesma postura tratar as pessoas da mesma maneira que eu tratava no Brasil porque cada país é diferente cada país tem aí a sua postura como eu falei cada país tem aí o seu pensamento tem a sua cultura então nós que somos estrangeiros nós que temos que nos adaptar ao país tá bom? e isso não é motivo para poder querer ir embora de Portugal claro que de repente pode passar um tempo e você fala não, realmente não gosto de Portugal não, realmente não gosto da Inglaterra não, realmente não gosto da França quero ir embora daqui e eu quero um lugar que tenha mais a ver comigo porque aqui não tem ótimo tudo bem mas dê pelo menos aquela primeira oportunidade porque assim as coisas no início são sempre mais difíceis né você ainda está começando a se acostumar você ainda está resolvendo burocracia resolvendo um monte de coisa e dar problema é quase 100% certo também tive muitos problemas no início só que com o tempo as coisas vão se regularizando com o tempo você vai conhecendo e as coisas vão melhorar tá bom esse vídeo deve estar enorme deve estar gigantesco mas eu realmente queria vir aqui para poder alertar isso para vocês para poder ajudar vocês se está difícil agora calma espero que vai melhorar tá bom as coisas no início são sempre difíceis mas isso não quer dizer que vai ser sempre assim tá bom então esse é o meu recado de hoje é esse o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado deixa aqui embaixo a sua opinião o que você acha sobre isso tá bom gosto muito de saber a opinião de vocês tá bom se inscrevam no canal se ainda não é inscrito por favor como eu falei ative a notificação para saber sempre quando eu estou aqui de volta gravando um vídeo tá bom então até o próximo vídeo sabe Deus quando mas espero que em breve um beijo para você tchauzinho tchau 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 tchau